Vem aí, direto dos Estados Unidos, Jackson Fire! Temos aqui o... Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Fala em português, fala em português. Temos aqui o Jackson Fire e o pai dele. Boa noite, senhor. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. O Sérgio tem um comentário pra fazer do pai dos meninos. Good evening é quando você chega. Good night é quando você vai embora. Por mim, você já podia ter ido embora desde que chegou. Mas... Vamos ver então a apresentação de Jackson Fire no Brasil. Maestro! Let's go dance. Let's go now. Let's go dance now. Música 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 É o seguinte, é o seguinte Mendigo, a sua opinião, Mendigo Eu gostei bastante do cantor O Richardos canta bem, cantor ouviu, cantor O Richardos cantou ouviu Cantou ouviu, cantou muito bem Os dançarinos eu achei meio fraco Se bem que eu entendo que é uma pressão O pai fica ali batendo nos moleques Não é fácil, ele com essa cara de capitão dele Devia mais tomar vergonha Ficar em casa e deixar o meu cantar sozinho, né? Eu vou pedir pra ele cantar sem o playbatch A capela, muita gente pensando que era gravado Mostra sua voz, Michael Michael! Você tá ativado, né? Ela tá querendo bater no garoto de novo, aí Querendo bater no garoto O Jackson 5 estão classificados